Fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje eu tô muito feliz pessoal, porque hoje eu vou fazer a minha primeira corrida troll, eu tô feliz e assim preocupado ao mesmo tempo, olhem só o título dessa corrida, Lipão Troll, corrida aí criada por aquele maluco ali, o Soldado da Morte, e ele falou que não é uma corrida difícil, mas a gente precisa prestar atenção, e tá aí uma coisa que eu não presto, uma coisa que eu não faço muito com frequência aqui no GTA. Prestar atenção, eu sempre quero ir a milhão pessoal, naquele pique, enfim pessoal, corrida troll, eu gosto muito aí de fazer essas corridas trolls, só que eu fico preocupado às vezes, olha a placa lá no fundo, Lipão Troll, gente, esse vídeo precisa ter muitos, muitos likes mesmo, porque afinal de contas, eu acho que é a primeira corrida troll que eu tô fazendo aqui no canal, então eu deixei muitos likes, semana passada eu postei a Mega Rampa Troll, é, e a gente tinha que acertar né, os caminhos, tinha que acertar a rampa, e aqui, ih rapaz, qual rampa que acerta meu irmão? Nenhuma, e valeu a todo mundo que assistiu, o vídeo aqui bombou no canal, então, capricho no like hein, pra fortalecer, conto com vocês, corrida, tô fazendo meu controle novo também pessoal, comprei um controle novo aqui com o Playstation 4, pra ver se a Zika da segunda posição sai, vamos ver se finalmente a Zika da segunda posição sai, mano, será que vai? Eu acho que vai hein, eu acho que vai hein, olha só, Lipão Troll, Que beleza, que beleza, só vai, só vai, só vai, ah moleque, já pegou o checkpoint, e agora, qual o caminho certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 7 redondos, eu já vi que no, no primeiro não é, Ih, olha lá, o maluco conseguiu passar gente, será que já tem uns ninjas aqui jogando comigo? Será que o criador do serviço tá jogando comigo? Ah, aqui não é mano, Eu acho que ninguém passou ainda, eu acho que o maluco só, só tava trolando mesmo, tava de trollagem, bom, eu tenho que, aqui já não é, deixa eu só, ver se realmente não é, ó, tem algumas emendas, como eu já fiz muitas corridas trolls, eu já tô mais ou menos ligado, Será que aqui não é também? Não é que o pessoal tá voltando, então se a galera tá voltando, é sinal que não é pessoal, Voltando, pode todo mundo voltar? Em corridas como essa, não tem inimigos pessoal, aqui tá todo mundo, todo mundo com o mesmo propósito, tá todo mundo aqui fazendo a corrida com o mesmo propósito, só passar dos obstáculos trolls, aqui a galera nem tá, tem algo, tem um pessoal que mesmo assim, quer chegar em first, mas, a gente tá com o mesmo, com o propósito, nossa mentira velho, Olha o checkpoint ali atrás, mano, nem a pau velho, e não foi só eu gente, olha isso, aqui tá mostrando que eu tô na quarta colocação ó, terceira posição, muita gente não pegou esse checkpoint, nem a pau velho, que tinha checkpoint aqui e ninguém viu, nossa galera, muita, Olha só o maluco ali ó, voltando pra pegar o checkpoint ó, e olha que a corrida nem começou ainda pessoal, é a corrida do limpão troll, limpão troll velho, mano, tô em segundo ó, tá marcando, tô na segunda posição, meu Deus do céu velho, deve ter alguma pegadinha aqui pessoal, Aqui não é velho, mano, deve ter alguma pegadinha galera, é a minha corrida troll, limpão troll, espero que vocês gostem pessoal, ahn, Ahn, agora ó, tô começando a entender gente, eu tenho que ficar de olho nas emendas né, eu vi que tinha uma emenda aqui ó, Olha pessoal, eu acho que é mais ou menos isso, mano, quem que já passou velho, Nossa, teve uma pessoa que já explodiu no mapa, mano, Se pá mais ou menos assim, é mais ou menos isso que eu tenho que fazer pessoal, e tipo rapidão, tá ligado, vou passar aqui em cima aqui ó, Não, não é isso daqui não, infelizmente, mano, como que uma pessoa já passou velho, No mínimo ela jogou a corrida antes mano, não tem, Não tem explicação, Mano, e olha lá, E olha lá, o pessoal tá passando por aqui pessoal, Ah moleque, Passei, passei, mano, é a minha corrida troll, E a corrida que eu tô mais sofrendo mesmo pra passar, Eu vou passar mal pessoal, Ih rapaz, Olha só no fundo que temos, Essa corrida me lembra muito a corrida que eu postei semana passada, Que bombou, muito obrigado hein pessoal, Meu, igual eu falei pra vocês, o likeão de vocês, ajuda demais o canal, E meu, é rapidão, Vai levar só tipo um segundinho pra vocês deixarem o joinha, Vai ajudar pra caramba, Eu fiquei bem feliz aí, Mesmo com o apoio de vocês do último episódio da corrida troll, E agora pessoal, Hum, eu gosto quando eu tenho que descobrir assim ó, Acelera, Beleza, Beleza, mano, Eu só vejo troll face, Eu só vejo troll face nessa corrida aqui mano, Na ponta de cada rampa daquela ali, Eu tô imaginando já troll face, Ó, o maluco também teve que resetar que não passou, Corrida troll de moto, Faz tempinho já que eu não, Que eu não trago mais corridas trolls de moto, Também nem, nem, Achei mais, Corrida troll de moto, Ó, tem emenda aqui, Ah, não é mano, Eu acho que o maluco passou, Mas ele foi rapidão, Pro lado, E velho, Eu tô muito, Muito sindicário com o maluco que, Que explodiu no mapa pessoal, Como assim ele explodiu no mapa, É o famoso testador de corridas, Eu acho, Olha, boa, Estralei mano, Explodi ó, Olha só que loucura, É pelo ladinho mesmo, O maluco vai vir explodindo, Aqui ó, Bateu, É muito troll velho, E agora mano, Qual dessas rampas aqui que é certa? Na dúvida, Vamos na primeira rampa, Vamos na rampa do meio, Vou até pelo cantinho aqui ó, Ai mano, Qual que é o caminho certo? Eu consigo ver um pouquinho as emendas gente, Dessas paredes invisíveis, Eu consigo ver um pouquinho da emenda, Então aonde tá a emenda, É, Aonde tá a emenda, É onde tá livre, Tá ligado? Vamos um pouco mais lento, Ó, Aqui não é, Olha, Naquele lado também não é, Eu acho que, Eu já sei onde que é hein pessoal, É no cantinho da plataforma laranja, Vamos ver se eu, Se eu entendi o esquema, Eu acho que aqui tá limpão pessoal, Aqui tá limpão ó, Ou tem que tipo, Vim aqui ó, É, Tem que vir pelo lado ó, Já, Já saquei já mano, Tem que prestar atenção, Igual o maluco falou, E olha isso, Tá travado, Ah não, Tem uma bordinha ali no canto, Tem um, Tem um pedacinho ali do canto, Que não tem parede invisível, Saquei, Saquei, Mano, Essa corrida aqui, Feita por um brasileiro, E tá mais difícil do que, Tá mais difícil do que as corridas dos gringos, Nossa senhora, Mais uma parte difícil, Vamos ver pessoal, Vamos ver, Muitas tentativas, Já, Tá marcando ali embaixo, Que eu tô em segundão, Mano, Deve ter alguma partezinha aqui no canto, Pra passar velho, Não, Aqui no canto não é, Vamos, Vamos, Vamos ir na calma gente, Vamos na calma, Opa, Já tô vendo uma pessoa ali, Então é sinal que, Aqui é o caminho certo, Olha pessoal, Só tem, Um, Cantinho, Livre pessoal, Tá mano, E agora, Onde que eu vou, Se é tudo fechado pessoal, Se aqui tá tudo fechado mano, Como que eu passo, Opa, Achei outro caminho pessoal, Achei outro caminho, Agora todo mundo vai vir na minha, Todo mundo vai vir na minha cola, Olha, Mano, Olha essas plataformas invisíveis ali, Isso aqui, Mano, Não existe obstáculos mais trolls, Do que isso, Mano, Primeiro colocado, Aquele maluco que explodiu no mapa, Aquele safadiones, Ele tá travado aqui também, Bom, Já vi pessoal, Que é, Em algum desses cantinhos, Não, Opa, 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 Aqui ó, Boa, Passei pra cá, Naquele pique, Naquele modelo, Naquele pique, Naquele modelo, Meu parça, Profissa, E, Olha lá, Checkpoint, Tá ali pessoal, Ih rapaz, Opa, Tem emenda ali, Tem plataforma aqui pro lado, E tem emenda, Hum, Rapaz do céu, Olha as emendas pessoal, Não sei se vocês conseguem ver, Ali do lado do checkpoint, Tem um risquinho preto, Rapaz do céu, Tá tudo travado, Olha a parede, Parede preta aqui, Mano, Não tem nem uma, Uma, Uma boridinha, Meu, Aqui não tem uma portinha aqui, É troll, Eu tô achando pessoal, Que é mais ou menos ali, O caminho, Deve ter alguma pegadinha, Ó, Ó o maluco vindo na minha aqui, Galera esperta papai, Segue o, Segue o líder, Segue o líder, Segue o líder, Segue o profissa, Segue o profissa, Que é sucesso, Segue o profissa, Que é sucesso, Meu parça, Se tem essa plataforma aqui, Pessoal, É pra usar, Ali também tem visível, Ó, Vamos ver pessoal, Ali tem visível, Aqui tem visível, E se eu fazer assim, Ó, Ótimo pessoal, Vamos tentar calcular aqui de novo, Ali a plataforma azul, Ai, Aqui é pro lado, Aqui é pro lado, Aqui é pro lado, Segue o profissa, Segue o profissa, Naquele pique, Naquele modelo, Meu parceiro, Vem que vem, Ótimo, É aqui, Agora aqui ó, A gente vai até pro fundão, Se tem uma plataforma, Ele falou pra prestar atenção, Se tem uma plataforma vermelha, Até aqui, Parece que tem uma emenda, Mano, Aqui ó, Ótimo, Passamos, Não me empurra não, Cachorro, Boa, Passei pra cá, E agora, Aqui ó, É só, É só se jogar, É só se jogar, Ótimo, Boa, Eu passei, E mano, Olha o tanto de paredão preto, Que tem mano, Olha isso, Caramba, Agora o maluco vai passar também ó, Segue o profissa, Eu falei que segue o profissa, Que é sucesso meu parça, Naquele pique, Naquele modelo, Agora nem sei, Ótimo, Tô na primeira posição, Gente, Já passei aquele safadão, Que, Que tinha explodido no mapa, Só que agora, Velho, Todo mundo vai passar, Vai me passar, Velho, Eu acho que aqui no canto ó, Uma vez eu já fiz uma corrida, Troco uma balsa dessas, Eu sei que tem uma passagem aqui no cantinho ó, Olha, É, Segue o profissa, Aí ó, Quero ver todo mundo comentando aqui embaixo, Hashtag, Lipão Profissa, E ela, Ah calma lá, Tem um, Tem um, Tem um checkpoint aqui embaixo, Já tô até emocionado, Mano, Tem uma plataforma, No céu, Velho, E, Tem uma rampa no céu, Velho, Pare de visível, Eu, 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 Eu poderia ter passado, Pessoal, Se não tivesse essa parede invisível, Ah mano, Tava na frente do checkpoint, Ah, Calma lá, Tem uma plataforma aqui ó, Olha que troll mano, Nem a pau, Tem uma plataforma, Caramba, E tava tudo fechado pessoal, Não tinha saída, Tava tudo, Fechado, Tudo fechado mesmo, Que pegadinha hein mano, Que pegadinha, Que pegadinha, Que pegadinha, Tá, Agora tem uma rampa de avião, Ixi, Ixi, Ó vai, Ó vai, Boa, Passei, Aqui eu acho que tava tudo aberto, Ah não, Tava fechado, Olha só as paredes, Invisíveis lá, Invisíveis lá no fundo, E vamos nessa clã, 3, 2, 1, E foi, Naquele pique, Naquele modelo, Segue a profissa, Manos, Cheguei na primeira posição, Mesmo aquele maluco lá, Explodindo no mapa, Antes, Eu consegui, Chegar em first, Nem a pau, Tem gente na primeira rampa, Coitado mano, Eu acho que ele não sabe voar velho, O nome dele é imortal velho, Coitado do maluco, Ele tá na primeira plataforma ainda, Mano, Você precisa ir empinando a moto, Depois que você pega o nitro, Você vai empinando, Controlando a moto, Assista aqui meus vídeos, Que você vai entender, Mais ou menos, Como que faz pra voar com a moto, Só assistir o limpão aqui, Que é sucesso papai, Caramba mano, Coitado do maluco velho, Eu tô na primeira rampa ainda, Tá maluco, Vai empinando, Vai empinando, Vai empinando, Vai empinando, Vai empinando, Não mano, Eu continuo empinando o leque, Ah, Se ele tivesse continuado empinando, Empinando a moto, Ele ia passar, Mas enfim gang, Um salve aqui especial, Pra todo mundo que jogou comigo, Tamo junto, E não se esqueçam pessoal, De se inscrever no meu canal, Porque eu posto 4 vídeos aí, Todos os dias, Então se inscrevam no canal, Pra ninguém perder nadinha, Fechou? Tamo junto, Um abração aqui do mano limpão, Até a próxima aí, Fui! Tchau, Tchau!